Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Queridos irmãos e irmãs Comecemos este Ramadan Com aquele fervor Deibada Comecemos este Ramadan Com aquela ansiedade Comecemos este Ramadan Com muita energia E que Allah subhanahu wa ta'ala Facilite para todos nós Inshallah Diariamente Assim que Conver Iremos lançar algumas dicas Em primeiro lugar para mim mesmo E para os meus irmãos e minhas irmãs Hoje Inshallah Primeiro dia praticamente A primeira noite do mês de Ramadan É muito importante Eu queria que Enfatizar O suhur O profeta Sallallahu alayhi wa sallam Na autoria de Anas bin Mali Que é o narrador do hadith Ele diz que Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Tassahharu Fa'ina fi suhur Barakah Comam a comida Comam a comida de suhur Do sehri Porque na verdade A comida do suhur Há muito barakah Há muita bênção Da parte de Allah subhanahu wa ta'ala Nós temos às vezes Aquele hábito De a gente comer Até tarde E dormimos E a gente diz Não vou acordar mais Para o suhur Então isso está errado Vai contra o sunnah Do profeta Sallallahu alayhi wa sallam Então comendo suhur A pessoa se acorda Com essa intenção Que vai reviver Um sunnah Você vai estar Enchendo O seu estômago Vai comer Vai ficar saciado E ao mesmo tempo Estará a ganhar Tawab Olha como é fácil Então no mês de Ramadan A gente faz essa intenção Inch'Allah Que eu todos os dias Irei acordar para o sehri Não só com aquele Com a intenção De conseguir Ter forças Durante o jejum Mas também Porque é um sunnah Do profeta Sallallahu alayhi wa sallam No outro hadith Ele também disse Que Que a diferença Entre o nosso jejum E o jejum Dos povos Passados Dos homens Dos livros É a comida É o comer Do suhur Portanto É a diferença Entre o nosso jejum E o jejum Dos judeus Dos cristãos Allah subhanahu wa ta'ala Faz descer A sua misericórdia especial Para aqueles que acordam Na hora de suhur Como vem no hadith Do profeta Sallallahu alayhi wa sallam Ele diz Inna allaha Wa malaikatahu Yussalluna Alal mutassahhirin Que Allah E os seus anjos Eles Allah subhanahu wa ta'ala Faz descer A sua misericórdia E os anjos Fazem du'a Para aqueles que acordam E comem A hora de suhur Há vários outros hadiths Do profeta Sallallahu alayhi wa sallam Algo aqui importante Qual é o teu prato preferido Na hora do sehri Pronto Isso também varia De cultura para cultura A gente não vai obrigar Alguém a comer Alguns que gostam Talvez comer Karikshiri Alguns gostam Comer dal Alguns gostam Comer hambúrguer Ovos Batata Seja o que for Cada um É livre Contudo Eu queria deixar Uma dica Por que não A gente praticar No hadiths do profeta Sallallahu alayhi wa sallam Como que você quiser Mas já o hadiths do profeta Alayhi wa sallam Que ele dá também Aqui a dica O cardápio Que ele deixa O cardápio E o menu Quando ele diz Ni'ma suhur Al mu'min Al tamar A melhor A melhor comida Que o crente Pode comer Na hora de suhur São tamaras Subhanallah Por que que ele falou isso Sem dúvida Não vou entrar em detalhes Os benefícios da tamara Ao longo do dia Portanto Comam o que quiser Mas talvez no fim Ou No princípio Da refeição Uma tamara Duas tamaras Inshallah Faça com a intenção Também que você está comendo A melhor comida Dita pelo seu profeta Sallallahu alayhi wa sallam E para ultimar Algo importante O profeta Aleyhi wa sallam Falou Que Que olha As pessoas estarão Bem encaminhadas Se eles Forem rápidos E apressarem Fazer o iftar Isso é Deu a hora do iftar 17 e 20 Por exemplo Maputo Por exemplo E você Lá quebra o jejum Porque as pessoas Às vezes Pensam Que não Se eu ficar Até mais 10 minutinhos Eu vou ganhar Mais saab Mais recompensa Mas não O profeta Aleyhi wa sallam O que é que explica aqui Assim que chegar a hora Der a hora Você deve quebrar O seu jejum E também vem Noutra passagem Retardar o sejri Retardar o sejri As pessoas que acordam Mais chalá cedo 3 e meia Já fechou o sejri Não Não está de acordo Com o sunnah O sunnah qual é? Você fecha Bem minutinhos Antes da hora do fajr Esse é O mais autêntico E a prática Mais correta Porque a pessoa pode pensar Não Eu vou ficar Mais de alguns minutinhos Fecho 4 horas Não Você fecha Bem alguns minutinhos Antes do fajr Isso porque Para a gente dizer E Allah Eu estou a seguir As tuas ordens Eu preciso da comida Eu não sou independente Eu vou fechar Quando você disse Para eu parar de fechar Parar de comer Dizia Eu vou quebrar Quando você disse Para eu quebrar Então o ramadano Ensina disciplina Que a gente come Quando Allah diz Para comer A gente para de comer Quando Allah diz Para a gente parar de comer Portanto Acordemos Inshallah E tentemos Fazer o nosso suhor Inshallah Quem puder Antes acordar Um pouco mais cedo Tira alguns minutinhos Faça dois racais Tarrajud Nosso Alhamdulillah Inverno Para quem me escuta De Moçambique Estamos praticamente No inverno Até 5 horas Vai o nosso suhor Praticamente Então Você tem muito tempo Para tirar dois racais E aproveitemos De extrair Direto também Dos tesouros De Allah Subhanahu wa ta'ala Fico por aqui Inshallah Teremos mais Durante todo o mês Inshallah Que Allah ta'ala Seja de todos nós Que tenhamos um barakah Repleto de saúde De amor E acima de tudo De muita devoção Wajazakum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Art air Hebrews 20 2 3 3